Fala, nação rubro-nega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vim falar sobre o Vitória, vim falar sobre o lateral esquerdo do Vitória que está sendo emprestado ao Clube do Pará, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante, não esquece de deixar seu comentário e se puder também torne-se membro do canal, se você puder e quiser torne-se membro do canal para fortalecer e ter vantagens exclusivas do canal, beleza? Então, lateral esquerdo, Gabriel Gomes vai respirar novos ales, de acordo com a apuração da equipe de reportagem do Arena Rubro-Negra, o atleta vai defender o Carajás Esporte Clube do Pará, o jogador será emprestado pelo Rubro-Negro ao Clube paraense até o mês de abril, essa será a segunda experiência de Gabriel Gomes, longe da Toca do Leão, em 2020 ele também foi emprestado ao Vitória da Conquista e disputou a Série D do Campeonato Brasileiro na ocasião, ele é natural de barreiras, Gabriel dos Santos Gomes tem 21 anos e é cria da fábrica de talentos do Vitória, além de integrar o time de aspirantes que disputou o Campeonato Baiano em 2019, ele fez parte também do time que se sagrou campeão da Copa do Nordeste, sub-20 do mesmo ano, ele tem contrato com o Vitória até dezembro de 2022, ele tem contrato até o final do ano, só tem até o final do ano para mostrar serviço no Vitória, para mostrar seu valor, se ele tem condições de renovar o contrato com o Vitória, se ele não for bem nesse time que ele está sendo emprestado ou quando ele retornar para o Vitória também não for bem, ele pode ter seu contrato não renovado e pode sair do Vitória, então é isso, deixa seu like, compartilha o vídeo, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito e deixa sua opinião também nos comentários. Forte abraço e vamos Leão! Fala galera, beleza? Quer ganhar dinheiro somente jogando pelo celular? Então baixe o jogo Island King Pro, totalmente de graça, está no primeiro comentário fixado, forte abraço!